Música Olá, a semana começando segunda-feira, 11 de novembro, a Estação Cultura está entrando no ar. Isso aí, hoje é dia de feira do livro de Porto Alegre, então nós vamos falar direto lá da Praça da Alfândega. E aqui no estúdio nós vamos conversar sobre o espetáculo Caiu da Kombi, que está na programação do palco giratório Sesc. Já o som fica por conta do Richard Serraria, ao vivo aqui. E agora vamos direto lá para a Praça da Alfândega, no centro histórico da capital gaúcha, onde está acontecendo a edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá é o nosso repórter Eduardo Osório. Olá, olá, boa tarde Paula, boa tarde Lívia, todo mundo que está acompanhando Estação Cultura pela TVE. Estamos começando mais uma semana direto aqui da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A gente está começando agora a segunda metade da Feira do Livro, né? A gente começou a Feira do Livro no dia 1º de novembro, agora dia 11 até o dia 20. Os últimos 10 dias da feira, a gente começa a feira dizendo, ah, são 20 dias de feira, mas tudo que é bom passa rápido e a gente já está entrando aí na segunda metade da Feira do Livro de Porto Alegre. Da última vez que eu vi a temperatura aqui no centro histórico da capital, a gente estava ali por volta de 33, 34 graus. O céu está azul, tem um ventinho batendo aqui, então está bem bacana, está bem legal de vir até a feira. Segunda-feira geralmente é um dia em que o movimento dá uma queda. Eu conversei com alguns livreiros, me disseram que o final de semana foi espetacular, sobretudo sábado no que diz respeito às vendas, o tempo estava muito bom, mas na segunda geralmente dá uma quedinha no movimento. Então, quem quer ver os saldos, os lançamentos, explorar com mais tranquilidade a Feira do Livro, hoje é uma boa pedida passar aqui pela Praça da Alfândega. E bem, na Feira do Livro, claro, a gente respira literatura, mas durante toda a programação da Feira do Livro, outras formas de arte, outras expressões artísticas, dialogam com a leitura, dialogam com a literatura. Por exemplo, é só acessar a programação e vai ver que tem vários shows musicais ao longo desses dias rolando por aqui. Também as artes visuais, as artes visuais dialogam com a literatura ao longo dessa Feira do Livro. Por exemplo, tem uma exposição em cartaz no Clube do Comércio, Clube do Comércio, prédio que fica na Andradas, aqui, bem na Praça da Alfândega, pela Andradas, está em cartaz essa exposição que faz uma homenagem também ao grande obra, o grande sertão Veredas. A exposição da artista visual Graça Craide fica, então, em cartaz na Feira do Livro, ao longo de toda essa programação da feira. Eu tive a oportunidade de conversar com a Graça na FM Cultura, pelo programa Cultura na Mesa, conversei com ela sobre essa exposição, foi muito bacana. E aqui, para o Estação Cultura, a Lívia preparou uma matéria super bacana, e com imagens, claro, mostrando essa exposição. É essa matéria que a gente vai conferir agora, e amanhã eu retorno com mais informações da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Começando pela primeira palavra do livro, Nonada, e terminando com a última, Travessia. Assim, a artista visual Graça Craide propõe um mergulho no universo de grande sertão Veredas. A obra, publicada em 1956, é narrada por Riobaldo, já velho, relembrando o que viveu no sertão mineiro. E ele conta dos tempos em que ele foi jagunço, em que teve essa brigaiada no sertão mineiro, ele contextualiza que é dentro de um momento da República, nós recém-chegando naquelas terras onde só os senhores de terra mandavam, e não estão felizes, porque eles estão perdendo poder, e ao perder poder, eles lutam para que isso não aconteça, e se armam com seus jagunços. E no meio de tudo isso rola um romance impossível. O Riobaldo, nosso narrador, se apaixona por um colega de bando. Então ele diz assim, meu Deus, como é que pode isso? Um homem gostar do outro homem do jeito que eu gosto e de adorir. O livro de Guimarães Rosa é considerado uma obra-prima da literatura brasileira, apesar de ter uma linguagem desafiadora para a maioria dos leitores. Para a Graça Craide, as artes visuais têm o poder de facilitar o acesso à narrativa e estimular o público a ler. Eu me encarrego de pegar esses autores que as pessoas dizem, eu não vou ler porque é difícil, eu não vou entender. Então eu vou lá e digo assim, não, meu bem, vamos olhar bem, olha bem para a cara dessa mulher. Aí eu sempre ponho excertos dos textos deles, que a pessoa diz, mas isso aí eu entendi. Bom, se eu entendi isso aqui, eu posso entender mais coisa, né? O que me interessa é isso. As pessoas dizem, ah, mas e aí eu começo por onde? Tu começa, vai lá dar uma folhada, começa por aquilo que tu entende, que fala para ti. Em 52 obras estão retratados os principais personagens dessa história, como o Riobaldo, Diadorim, Joca Ramiro e o Diabo, que o narrador questiona a todo momento, será que ele existe? Também estão presentes a fauna e a flora do sertão. Para fazer o projeto, a artista visual fez um curso de seis meses sobre a obra e buscou referências na fotografia. Eu me referi muito a grandes fotógrafos brasileiros. Eu trabalhei muito com o nosso fotógrafo gaúcho, Tadeu Vilani, que lida muito com fotos do Pampa, fotos do Uruguai, fotos de gente em cima de cavalo, de cavaleiros. Trabalhei também com um fotógrafo mineiro chamado Sousa de Aguiar, que percorreu o caminho do Grande Sertão e fiz um levantamento. A mostra Grande Sertão segue em cartaz até 20 de dezembro, no Salão de Bride, do Clube do Comércio. A entrada é franca. Que bacana, hein? Imperdível. E chegou a hora da música aqui no Estação. Hoje temos aqui com a gente o Richard Serraria, que a partir de amanhã lança o seu projeto de contação de história, Girafa da Serquinha. Mas sobre isso a gente conversa daqui a pouquinho. Vamos agora de música. Girafa, 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 essa girafa da Serquinha tá maluca. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente acordando toda a gente. Girafa, 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 e só termina quando o sol raia. Girafa, 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 essa girafa da Serquinha tá maluca. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente acordando toda a gente. Girafa, 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 e só termina quando o sol raia. Maravilha, Richard Serraria, seu sopapo e a história da girafinha, que daqui a pouco a gente vai saber mais aqui na Estação Cultura. E agora vamos falar do espetáculo Caiu da Kombi, do Ponto de Cultura Combinação, que está na programação do Festival Palco Giratório Sesc. Quem está aqui para nos dar mais detalhes dessa montagem é o diretor Eduardo Corrêa e o ator Paulo Stirmer. Olá, sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los aqui na Estação Cultura. Olá, bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui também. Tudo bem. Contem um pouquinho desse espetáculo que já tem um nome curioso, né? Caiu da Kombi. Quem caiu da Kombi? Que história é essa? O Caiu da Kombi surgiu com a necessidade do Ponto de Cultura Combinação, de a gente começar a produzir, né? Circular no meio artístico, né? A Combinação é uma instituição que trabalha com oficinas de arte e educação, já há 14 anos em Canela. E, como finalização do projeto de pontos de cultura do Estado, a gente viu que precisava ir além, assim, né? Se utilizar do material das oficinas para criar um espetáculo profissional. E o Caiu da Kombi vem de uma história verídica, né? De um colega nosso, que, inclusive, é o roteirista, e fez toda a concepção, né? Toda a dramaturgia do espetáculo, o Lucas Tegner. E é uma história verídica. Ele realmente caiu da Kombi, quando era mais novo. E saiu disso, e para fazer referência ao nome Combinação, e também porque é um nome sonoro. A gente gostou da sonoridade também. Paulo, e você é ator, não é? Faz o papel do Noah Bloom, isso? Isso, exatamente. É um velho que vive sozinho com seus pensamentos. O que acontece com ele? A gente faz a viagem, né, dessa galera que está começando, e vai lá para um tempo em que, no circo, né, as pessoas que vão chegando a certa idade, vão perdendo a potência de fazer os seus números, né, vão entrando numa outra fase, né? Alguns viram mestres, outros acabam ficando num limbo, assim, né? E o Noah passa por isso, né? Ele está encarando os seus pensamentos, suas memórias, e, de certa forma, em alguns momentos sofre com isso, em outros momentos ele se encontra com amores, provocações, assim, né, do tempo em que ele era um grande artista de circo. É um espetáculo circense, né, a gente está vendo algumas imagens ali, e interessante, né, Eduardo, como falava o Paulo, a gente pode abrir para outras reflexões, né, a questão do etarismo, né, da maturidade, ah, perdeu o vigor físico, mas é um profissional, né, do circo que tem essa maturidade, né, são outras entregas para o público, que outros temas vocês buscam refletir no espetáculo? Com certeza, né, através da personagem, acho que a intenção é falar da terceiridade, é falar da valorização, mas, especificamente, no circo e no meio da arte, né, a gente sente essa necessidade de falar sobre isso, né, os artistas circenses, como o Paulo falou, com o tempo, né, vão passando por uma questão, né, sem saber onde se enquadrar quando chegam, né, num determinado momento, assim, né, Então, ele fala disso, mas, além disso, é justamente fazer a reflexão com o circo tradicional, trazer as técnicas do circo tradicional num contexto mais moderno, trazendo para um contexto mais teatral, coreográfico, né, para que ele possa circular em outros ambientes, né, a gente tem hoje, a gente vive hoje uma fase ainda de transformação do circo, né, o circo saiu da lona, está ocupando outros espaços, e ele ainda está se adaptando a todos esses espaços, né, então ele tem essa intenção também, né, levar o circo de uma forma geral, para onde ele puder, né, um espetáculo versátil, assim. Também sobre a importância da sociabilidade, não é, o caminho, para onde caminha a humanidade, acho que são questões que também permeiam esse texto, não é? A gente traz isso, né, na verdade, tem uma reflexão ali, porque a gente acabou criando ele no início da pandemia, ele era para ser uma circulação nos outros 32 pontos de cultura, 30, agora não me recordo exatamente se era 30 ou 32, mas ele era para ser uma circulação, e a gente não teve a possibilidade de circular. E a gente resolveu bater o PECS, criar ele, e ele traz essa reflexão da solidão, né, ele em meio às lembranças, ele em meio, né, que a gente acabou passando por isso, acho que a gente ainda vive o reflexo disso, de ainda estar se adaptando, então ele traz essa reflexão referente à situação atual também, né. E também o emblema, né, da Kombi, porque isso remete muito àquele processo Mambembe, né, que o circo, ele está sempre em movimento, né, ele vai até as comunidades, né, faz as suas temporadas, conta um pouquinho como é que surgiu a questão da Kombi, porque tinha uma itinerância também no início, né, Paulo? Isso, isso, muito em função disso, né, de rememorar que o circo, a gente conhece, né, circos grandes e tal, mas muitos outros, circos menores, circulam no nosso interior de estado, por exemplo. É uma cultura muito viva, né, foi muito mais, né, hoje, então, a gente traz essa memória como um resgate mesmo, né, e aí passando por essas técnicas todas do circo, né, experimentando, né, trocando com o público, então vai ter humor, vai ter momentos de emoção, né, envolvimento direto com a plateia, opa, essa parte eu não posso contar, senão vira, estraga a surpresa, né. São quantos em cima do palco? Conta pra gente. Atualmente, a gente teve uma reformulação do elenco, né, a gente iniciou com 12 pessoas no elenco, hoje a gente reduziu pra que ele possa ser mais versátil, né, atualmente a gente está com 5 pessoas no elenco. E como é que vocês trabalham a questão da maquiagem, né, porque isso é muito expressivo, né, no circo, a maquiagem, vocês mesmos fazem a maquiagem, como é que vocês trabalham a caracterização, né, dos personagens? A gente busca, assim, com o tempo, né, tentar humanizar um pouco, né, logo quando surgiu essa nova tendência do circo, a gente percebe uma questão exagerada na estética. E a gente tentou reduzir isso pra trazer pra alguma coisa mais social, mais humanizada, né. Então, mas sim, é o elenco que faz, né, a criação de figurinos também é nossa, enfim, tudo. Eles mesmos se maquiam e se produzem. E trazem essa atração também, né, dentro desse novo conceito, né, que é importante também, né, às vezes isso também cria uma noção de pertencimento, de reconhecimento, né, do público e da plateia. E falando do público e da plateia, né, é pra todas as idades desse espetáculo, tem uma idade mínima a partir da qual as crianças, adolescentes podem acompanhar, como é que vocês estruturaram dramaticamente, digamos assim, né? É pra todas as idades, na verdade, né, ele tem a questão circense, os números circenses técnicos bem intensificados, assim, ele tem essa dramaturgia, mas ela é bem subjetiva, então a gente aborda isso de uma forma lúdica, então todas as pessoas podem assistir. Bacana, Eduardo Corrêa, diretor, Paulo Stirmer, ator, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura, fazendo convite para o pessoal de casa, então, Caiu da Kombi, quarta-feira, às sete da noite, lá no Teatro do Sesc Alberto Bins, que fica na Avenida Alberto Bins, número 665, ingressos pelo site do Sesc, que está aparecendo aí na tela, quem quiser saber mais sobre o grupo também, pode conferir o Instagram, arroba Caiu da Kombi com K, Caiu com K e Kombi com K. Muito obrigada, pessoal. A gente que agradece, então, todos os convidados, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, bora ao teatro, galera. É isso aí, obrigado, sucesso aí na temporada aqui em Porto Alegre. Obrigada. E outra dica cultural é o Concerto Magis, Criação, Arte e Inovação, que acontece amanhã, às sete da noite. Com regência de Evandro Maté, a Orquestra do Teatro São Pedro vai apresentar temas clássicos, e o maestro vai bater um papo com o público sobre processo criativo, liderança e excelência. O evento, que é uma parceria entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a Orquestra do Teatro São Pedro, acontece no Teatro Oficina Olga Reverbel. Haverá distribuição de senhas 15 minutos antes do espetáculo. E falando em música, vamos então curtir mais um som do Richard Serraria. Bora lá! Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Parente de quiçamba na Cacunda Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Parente de quiçamba na Cacunda Por o Gunta, onde vai? Por o Gunta, onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá Por o Gunta, onde vai? Por o Gunta, onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá E chora, chora, chora Gungo e de Vera Chora, gungo, chora E chora, chora Gungo e cambada Chora, gungo, chora Chora, gungo, chora Chora, gungo, chora Chora, gungo, chora Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Parente de quiçamba na Cacunda Por o Gunta, onde vai? Por o Gunta, onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá Por o Gunta, onde vai? Por o Gunta, onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá E chora, chora Gungo e de Vera Chora, gungo, chora E chora, chora Gungo e cambada Chora, gungo, chora Chora Chora, gungo, chora Isso aí! Vamos agora conversar com o Richard Serraria Que está lançando o seu novo projeto Girafa da Cerquinha Olá, Richard! Seja muito bem-vindo! Bem-vindo! Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde a todas Feliz de estar aqui Para contar desse projeto tão bacana, não é? Para as crianças Que conta a história dessa girafinha Que veio da África E desembarcou em Pelotas É isso? Conta mais para a gente É uma história infantil Que era contada pela Mestra Cirlei Amaro E essa história Conta a vinda dessa girafa E a Mestra Cirlei Amaro Era uma mestra de cultura popular O saber feminino Eu acho que está muito presente dentro disso E também a cidade de Pelotas Como cenário Como lugar dessa história Esse lugar Que trouxe toda essa importância Dessa matriz Do tambor supapo Um elemento que estava lá Ligado a charqueadas E também Esse projeto Ele está dentro de uma ideia Da democratização Do acesso do supapo Aos públicos mais ampliados O supapo que extrapole A dimensão Do carnaval O supapo também Para extrapolar Essa dimensão Da música popular Então Chegando aí Essa ideia De um supapo Para as crianças E cerquinha Porque é uma localidade Um bairro ali Do município Como é que essa história Se desenvolve Conta um pouquinho Da trama E das questões Com as quais Essa girafinha se depara É A cerquinha É um bairro Lá em Pelotas Uma comunidade Onde tinha Essa característica Histórica De ser um lugar Com a presença De muitos bambus Bambuzal Então o nome É uma referência direta Mas era uma parte Também que Pesquisando Sobre a região Era um lugar Onde viviam As comunidades Autóctones Os povos originários Ali na região E tinha uma função Muito importante Ali no entorno O Canal São Gonçalo O Arroio Pelotas E isso tudo Que a gente está vivenciando Nesse momento De pensar A importância Da cidade de esponja A cerquinha também Cumpria Essa função Na cidade de Pelotas Era uma área Que Na época de alagamento O bambuzal Absorvia Também a água E ajudava também Que essa água Não avançasse Para outras partes Mais precisamente A história É a história Da girafa Que vem Da África Para o Brasil Porque ela ouve Falar que tem Uma cidade No Brasil Que tem Algo que ela não conhece Que é algo Chamado lá De carnaval Onde as pessoas Dançam Pulam canto E a girafa Então resolve Vir da África Para o Brasil De navio E nisso Ela chega Então Em Pelotas E ali Ela se depara Com um carnaval Dos bichos Dos bichos Fazendo um carnaval A bicharada O boi Camelo O dromedário O galo O jacaré O king kong E o martim pescador Esses bichos Têm um bloco Que é o bloco Da bicharada A girafa Pede para participar Os bichos Dizem que não Porque eles Eram todos eles E ela Era a única Que era ela Então a girafa Vai para a cerquinha Conversa com alguém E pergunta Como ela poderia fazer Para participar Uma pessoa Diz para ela Que se ela fizesse Se alguém fizesse Uma marchinha De carnaval Para ela Ela poderia Então desfilar Ela conversa Com alguém Com um senhor Que ensaiava Com os blocos De carnaval Esse senhor Constrói a marchinha Da girafa Que foi a primeira Que eu apresentei aqui Assim ela faz O bloco dela E ela sai então Pelas ruas De pelotas É o maior sucesso A bicharada Toda atrasa As pessoas também Isso termina de manhã Quando a girafa Volta para casa Os bichos Resolvem pedir desculpas Para ela Ela aceita Essas desculpas E a girafa Então por ser só ela Recebe uma coroa E é eleita A rainha do carnaval De pelotas Olha só que bacana Então o Richard Vai apresentar Essa história Nas escolas E tem duas apresentações É isso No sábado Às três da tarde E também às quatro Na Casa de Espetáculos Rua Visconde Do Rio Branco Número 691 Ingressos ali Pelo Simpla Né Richard? É os ingressos Da Casa de Espetáculos Já estão praticamente esgotados E amanhã A gente vai estar Na escola Um evento Fechado para a escola Na escola Luiz Gama No bairro Em Belém Velho Na quarta A gente vai estar Na escola Freio Pacífico Também Um evento fechado Para uma escola Que trabalha com a questão Da inclusão Para jovens Cegos E também Surdos E também Na quinta-feira A gente vai estar No Quilombo do Supapo Que é um ponto de cultura Também faz parte Da rede Dos pontos de cultura Do Estado do Grande Sul A importância Da política Cultura viva E no sábado Então a gente vai estar Na Casa de Espetáculos E Ingressos esgotando Na Casa de Espetáculos Mas quem não conseguir Ingressos na Casa de Espetáculos Dia 20 Na Feira do Livro De Porto Alegre Às três da tarde Ah que legal Antes de encerrar Você está com Outros dois projetos Um vai ser No Gress E depois também No Porto Porto Alegre em si Isso Conta para a gente Dia 20 de novembro Às três da tarde A Girafa da Serquinha Na Feira do Livro De Porto Alegre E às 21 horas O Nobre Tamboreiro Que é um grupo De tambores Que eu tenho Aqui no estado Na cidade de Porto Alegre Centrado nos tambores negros Do Rio Grande do Sul Com a presença De Tute Rodrigues Na percussão E ainda Mimo Ferreira E também com as participações Especiais De Paola Kirst Estefane Soeiro E também a cantora cubana Indira Castro Estaremos no Gress No dia 20 Às 21 horas Terminado o Gress Logo depois Dia 24 A gente vai para o Acre Com esse espetáculo Do Nobre Tamboreiro Para três apresentações Em Rio Branco E antes disso Antes da ida para o Acre Tem Bataclay FC Que é a banda Que eu mantenho Há 27 anos Nesse crossover Essa mistura De rock Com o rap E também com as percussões Negro Gaúchas A gente vai estar No Porto Alegre em cena Na abertura 20 horas Com as participações De Jefferson Tenório Eliane Marques Paola Kirst Também o Bruno Negrão Do Islã E ainda as bonecas gigantes Do Nuta O Núcleo de Animação Do Ponto de Cultura Quilombo do Supapo Estaremos todos Lá dia 22 No Teatro São Pedro Bataclay FC Que maravilha Richard Serraria Com uma ampla agenda Estava tudo na tela Para o pessoal Não se perder Mas também dá Para acompanhar O perfil do Richard Para alguma informação Mais específica Que é o Arroba Richard Serraria Muito obrigada Richard mais uma vez Pela tua presença Sucesso em todas Essas ações Muito bacanas Uma ampla agenda Para o pessoal Conferir A gente vai encerrando A edição Dessa segunda-feira Do Estação Cultura Só não esquece Que também dá Para conferir As edições passadas Na página da TV No Youtube Pois é Vamos encerrar Então com mais Uma música Do Richard Serraria Tchau tchau E até amanhã A partir das duas da tarde Tchau tchau Que passa papá Que passa papá Que passa mamá Não passa Não passará Que passa papá Não passa nada Tudo passa O ferro passa O uva passa O tempo passa O encontro passa Nada é de graça Aqui na quebrada A rima é da beira Da glória Da medianeira Do Zé da terreira Da mãe lavadeira Do pai na pedreira Se tu passa aqui na boca Vê se manda um recado Pros manos chegados Só pros confirmados Aperta o morro Bata lá do meu lado É de sangue da pele Que falo Fazendo som Que a cangaceira Fala Habito a praia Habito a areia Habito a saia Baito a sereia Hábito de pássaro É de sangue da pele Que falo Fazendo som Que a cangaceira Fala Habito a praia Habito a areia Habito a saia Baito a sereia Hábito de pássaro Que passa papá Que passa papá Que passa mamá Não passa Não passará Que passa papá Que passa papá Que passa mamá Não passa Não passará Que passa papá Que passa papá Que passa mamá Não passa Não passará Que passa papá, que passa papá, que passa mamá, não passa, não passa